Quando tudo parecer perdido E nada fazer mais sentido E não saber o porquê tanta aflição Quando você estiver cansado Coração ferido e machucado E se sentir sozinho em meio à multidão Não se esqueça que ele te vê Pode até não parecer Mas ele te carrega no colo Saibas que ele jamais te esquece Ele sempre aparece Trazendo pra você Consolo Nada se esconde do seu olhar Nada pode dele escapar Ele sabe o que passa dentro do teu coração Nada consegue ele deter Quando ele decide fazer Ele vê tudo e ele entende a tua oração E quando não consegues mais orar Ele escuta o grito do teu coração Não se esqueça que ele te vê Pode até não parecer Mas ele te carrega no colo Consolo Saibas que ele jamais te esquece Ele sempre aparece Trazendo pra você Consolo Nada se esconde do seu olhar Nada pode dele escapar Ele sabe o que passa dentro do teu coração Nada consegue ele ter Nada consegue ele deter Quando ele decide fazer Quando ele decide fazer Ele vê tudo e ele entende a tua oração Nada se esconde do seu olhar Nada pode ele ter Ele sabe o que passa dentro do teu coração Ele sabe o que passa dentro do teu coração Nada consegue ele deter Quando ele decide fazer Ele vê tudo e ele entende a tua oração E quando não consegues mais orar Ele escuta o grito do teu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.